E aí galera, eu sou a Paola, eu sou o Adam e hoje a gente vai falar um pouco sobre cinema. Dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Nacional, então essa semana a gente vai trazer pra vocês filmes brasileiros que tem a ver com o conteúdo que vocês estão estudando. Sim, o primeiro filme que a gente vai falar é Dom, que é uma releitura da obra de Machado de Assis, aquele clássico Dom Casmurro, feita pelo diretor e roteirista Moacir Góes. Caso vocês não lembrem a história do Dom Casmurro ou não tenham lido o livro, a gente vai ajudar vocês com isso. Dom Casmurro é um livro narrado em primeira pessoa pelo próprio Dom Casmurro e ele vai narrando a história da vida dele, desde quando ele era o Bentinho até como ele se tornou o Dom Casmurro, criando um laço nesse roteiro da vida dele. Sim, mas focando mais numa relação amorosa que ele tem. A história dele é focada principalmente, a gente pode dizer totalmente quase, nessa relação amorosa que ele nutre desde a infância pela vizinha dele, a Capitolina, mais conhecida como Capitulina. Como Capitulina, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu nunca lembro do oblíqua. E essa dissimulação que o próprio Dom Casmurro, que o próprio Bentinho fala que a amada dele tem, em um determinado momento da história, isso acaba atrapalhando ele. Ele cria um ciúme, ele desenvolve um ciúme tão grande que aquilo... É uma neurose, é quase doentio o que ele sente. É, sai do controle, assim. E chega a um extremo tão grande que ele vê no filho dele, o filho dele, o Bentinho, e da Capitul, quando a criança começa a crescer, ele olha pra criança e ele vê o melhor amigo dele. Que é com quem ele pensa que a Capitul acaba atraindo ele. O Escobar. Ele olha a criança e ele acha ela muito parecida com o Escobar, então ele cria mais neuroses ainda. Sim, sim. Mas esse livro todo, toda essa neurose dele, toda a história dele é passada de uma forma diferente pro filme, né? O Moacir, ele fez toda a transposição dessa época, que no Machado de Assis aconteceu na segunda metade do século XIX, ele põe pra atualidade, né? 2000, 2013. É, foi lançado em 2013 o filme, se não me engano. Isso, 2013. E o Bento, que não é o Dom Casmurro nesse filme, ele, na verdade, os pais dele são grandes fãs da literatura de Machado de Assis. Em homenagem a esse livro, eles põem o nome do filho deles de Bento. E esse personagem, o Bento, ele acaba sentindo, no decorrer da vida dele, meio que pressionado a ter as mesmas vivências do que o Bentinho teve no livro. É, e isso é bem interessante porque em determinados momentos a gente não sabe se é um karma, se efetivamente ele é predestinado a viver aquilo, ou se, na verdade, ele criou aquela situação de alguma forma. Ele começa a perder aquela, ele perde a noção de realidade que o Bentinho, do livro, também perdeu. A gente não consegue mais saber, lendo, se ele tá pensando aquilo sozinho ou se realmente tá acontecendo. Tanto no livro quanto no filme isso acontece. É, é muito parcial a parte do personagem. É. E essa, toda essa história de tu não saber o que tá acontecendo, as pessoas acabam tendo muitas opiniões diferentes conforme elas vão lendo, né? É, e até sempre se discutiu e ainda não se tem uma opinião efetiva sobre a verdadeira motivação do Machado de Assis com a história da Capitu e do Bentinho. Não se sabe se efetivamente Bentinho foi traído pela Capitu e pelo Escobar ou se não, se foi só uma ilusão mesmo. Foi só uma ilusão, sim. E todo esse filme, ele foi muito criticado por ser uma interpretação livre, né? Foi uma releitura que o Muacir fez da obra e as pessoas criticaram por não ser uma leitura fiel, que nem a série, por exemplo. E talvez por ser um clássico, né? Tem esse peso. É, exatamente. Na série, por exemplo, é uma coisa bem, que tem uma série também chamada Capitu, né? A série chamada Capitu, ela é bem mais fiel ao livro. Mas a gente trouxe o filme pra vocês como exemplo exatamente pra essa questão, pra que vocês possam ver uma nova interpretação do livro. Da mesma história, né? Da mesma história, uma nova visão. E é exatamente isso que a gente quer falar sobre literatura, que literatura é a visão do leitor. Sim. O leitor cria suas interpretações sobre aquilo. Eu, conforme leio, tenho uma interpretação. A Paula tem outra, vocês vão ter outra. Entende? São todas válidas de uma mesma literatura. O que importa é a literatura, né? É a literatura. É a obra em si. Acho que é isso, né? Acho que é isso por hoje. Bom, pessoal, é isso. Se vocês querem saber mais sobre Machado de Assis, literatura, outros assuntos de vestibular, vocês acessem... Aulalivre.net. Lá vão ter diversas aulas sobre isso. E até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá? Não, não tem cabelo. Gravou isso, né? Ai, sem mimimi. Mimimi, mimimi. E aí, galera? Eu sou a Paula. Eu sou o Adam. E a gente vai falar... Obrigado. Obrigado.